Estamos de volta e a gente vai falar agora de uma promoção super divertida, a promoção Férias Divertidas Sazon. Neste mês em que a criançada está de férias, Sazon vai deixar tudo mais divertido. Este mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão a super prêmios no fim do mês. E para participar é fácil, basta enviar para o WhatsApp Sazon que aparece aí no seu vídeo, uma foto do prato preferido do seu filhote com uma frase criativa e divertida com as palavras Sazon e Férias. A frase mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super cesta com produtos Ajinomoto. E no fim do mês, a gente vai ter uma batalha de mini chefes. Os melhores pratos escolhidos na semana serão degustados aqui no programa. Olha só que legal! E o melhor prato vai ganhar uma super bike. Ficou assim, para o primeiro lugar uma bicicleta Aro 20, para o segundo lugar um patinete e para o terceiro lugar uma super cesta com temperos Ajinomoto. Participe! Sazon pode variar, pode repetir. São 11 horas e 31 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, vamos voltar para a denúncia da comunidade. Você que está acompanhando a gente sabe que o Walter Frota já entrou agora no início do programa falando que está lá no Terra Nova 1 acompanhando de perto a reclamação dos moradores lá da Travessa. São Pedro, da Rua Tangarais. E a gente vai voltar com ele agora para ouvir logo o que está acontecendo. E olha só, já estou vendo que a situação aí está precária, né, Walter? Está problemática a situação, não tem sarjeta, não tem asfalto. É, Marcinho Lasmar. Agora aqui eu estou aqui na Travessa São Pedro. Exatamente. Uma problemática aqui muito grande que as pessoas enfrentam aqui todos os dias. Deixa eu tentar aqui. Espero que não traga aqui, que nós estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo. E a gente vai conversando com as pessoas. Olha só, aqui é a casa dessa senhora aqui que mora aqui. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Fazer cinco anos. Cinco anos. Se a senhora precisar, em época de chuva, hoje já está um sol bonito até, né? Se chover aqui, o pessoal sair de casa, como é que a senhora faz? A gente enfrenta a chuva, afrenta aí a ponta da água. Ali meu cunhado está com dois meses de operação. A senhora consegue subir essa ladeira do jeito que está aqui, se chover muito? É, obrigado, subi, né? Que não tem outra solução, que nós já temos pelejado. A prefeitura bem aqui, perto, até vergonha pra gente, né? Como é o seu nome? Isabel. Dona Isabel. E aqui na sua casa a senhora mora com mais quem? Mora eu e só aqui, só aqui, né? Mora eu e uma filha e uma neta. E a qual a sua idade? A minha idade tem 60 anos. 60 anos de idade, essa ladeira é... Não é fato. Eu cunhado está com dois meses que ele foi operado, né? Deu um infarto nele aqui, só acredito que eu subi no pé d'água, debaixo de uma chuva com ele. Pra nós pegar o táxi lá em cima, lá perto da parada. Porque não tem condição de descer um táxi aqui, em caso de morte, doença. Não tem como descer um carro aqui pra gente. E todo mundo aqui precisa que mora aqui embaixo. Exatamente. Olha só a reclamação da dona Isabel com relação aí a se precisar de algum atendimento de urgência. Se precisar de algum atendimento de urgência, não vai ter pelas condições da rua, né? Olha só, Massinha, pra você que está em casa e acompanhando essa denúncia da comunidade, aqui no Terra Nova 1, todos os moradores aqui, que moram aqui na Travessa São Pedro, aqui na Rua Tangaráis, as outras localidades aqui próximas, agora eu fiz o convite e as pessoas vieram, estão chegando aqui pra conversar. Olha só, isso aqui é o seu Raimundinho. Senhor Raimundinho, está enfrentando esse solzão junto com os outros moradores comigo aqui também, né? É verdade mesmo. Mas com o propósito que é a melhoria aqui do seu bairro, né, senhor? Ajeitar a rua, que é pra poder andar aqui com a minha família, porque a minha família, eu sou carregado por eles aqui. Tem que esperar a ajuda dos vizinhos, tem que... Poder me carregar pra botar lá, lá em cima, pra me pegar o ônibus, pra me ir pro médico, porque senão eu não vou. Olha só, Marcinha Lasmar, o efeito dominó que causa a falta de infraestrutura. O seu Raimundinho, que precisa ir ao médico, que precisa ir, sei lá, pro banco, resolver qualquer problema, tem que esperar a ajuda dos vizinhos, né, pra que ajudem ele aqui a sair de casa. Sendo que tem aqui a rua, é, na frente da sua casa, tem aqui, é, é, tudo aqui, que podia ter uma rua bem, 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 bem feitinha aqui pra ele sair sem problema nenhum, pro carro chegar se precisasse de um táxi, precisasse de um táxi, né, senhor Raimundinho? Mas aqui não tem, aqui o carro aqui ele não desce. Pois é, são vários os problemas. Com licença, senhor Raimundinho, deixa eu conversar aqui com outro morador aqui. E também, além da falta de asfalto, de toda essa infraestrutura, não tem iluminação, e isso, o risco de assalto são muito maiores. Isso, existem diversos fatores, não é só asfalto. Geralmente o pessoal vem aqui e dá o jeitinho amazonense, faz o migué, vai empurrando, entendeu? E os moradores aqui estão há mais de 20 anos, entendeu? Clamando, clamando por esse povo, ele não chega. Até porque existe assalto, tem diversos moradores idosos aqui. Imagina de dia, já é difícil subir aqui de dia, imagina a noite, entendeu? Você tá me falando que, uma vez ou outra, você ajuda aí os carros, pessoas que têm um carro pra subir a ladeira e tão ruim que é, né? Isso, é bem normal aqui acontecer de diversas famílias se reunir pra dar suporte pra um único veículo se locomover aqui e fazer o trajeto, né? Porque muitas vezes é preciso tratores vir rebocar aqui, entendeu? O negócio aqui é de extrema, extrema, entendeu? E o pior de tudo, o pior de tudo, o órgão que é necessário, que se acarreta de efetuar esse serviço, fica aqui, pô, na próxima esquina, é tão perto, entendeu? Vocês já foram lá conversar com o Distrito de Obras, o que eles dizem? Cara, eles falam as mesmas coisas, né? É sempre a mesma coisa, eles falam, olha, próxima semana a gente vai lá, no outro mês a gente faz, ou não tem isso, não tem aquilo. Mas essa história já faz mais de 20 anos que isso tá acontecendo. Tá certo, obrigado pelas suas informações. Vou chamar aqui o seu Sebastião, que aqui na localidade as pessoas encurtam pra sabar, né? É verdade, é. E ele é pedreiro, viu, Marcinha Lasmar? Ele é pedreiro, mas com essa profissão de pedreiro, que pode construir uma casa. Ele mora aqui nessa rua aqui, nessa parte aqui, né, seu Sebastião? E aqui, toda a enxurrada que desce aqui pela rua, que não tem estrutura, não tem as canaletas aqui pra desaguar a água da chuva, vem aqui pro seu muro. Falei no quintal. Só parou, só parou, mas depois que fez esse muro aqui, ó, foi quando essa água desviou pra rua, mas ela entraria aqui, ó. Todo o tempo ela entraria aqui dentro aqui, ó. Ela largava dentro da minha casa. Eu tive que aterrar minha casa, tá altura aí, ó, porque não dá pra ver a altura daqui do bairro dentro de casa. Mas dá 70 centímetros de bairro dentro, poder tirar a infiltração de dentro, entendeu? Vamos ver aqui o nosso cinegrafista Maurício Martins, vai tentar posicionar a câmera pra mostrar aqui. Olha só como a casa do seu Sabá está diminuindo aí, né, seu Sebastião? Tá baixando aqui a casa, mas não é porque está afundando, não. Isso aqui tudo é terra que desce na época da enxurrada, né? É verdade, é verdade mesmo. E aqui, o senhor, como pedreiro, qual seria a solução aqui? A parede terminasse de fazer a rua, né? Terminasse de fazer a rua, fazer a infraestrutura do asfalto, do esgoto, entendeu? Rede de esgoto e luz, água aqui que a gente pega do poste e dá uns 100 metros de lá pra cá, entendeu? Então, isso daí que a gente tem que fazer pra ajeitar a nossa rua. Pois é, olha só, essa questão aí da rua sem infraestrutura, como é que é esse efeito dominó, né? E aqui, ó, pra você observar também, vou pedir pro Maurício Martins, nosso cinegrafista, mostrar aqui os postes que são improvisados aqui, porque também na localidade não tem energia elétrica. Os moradores, pra receberem a energia elétrica, precisam desses cabos aqui, são mais de 500 metros de cabos que chegam lá na parte de cima, que é a rua São Pedro. É de lá que eles buscam, que eles pegam a energia elétrica pra poder ter direito à iluminação nas suas casas. Assim também, como a parte de encanamento, né? Os canos, a água que não passa aqui, não tem água encanada, eles têm que pegar a água encanada lá da rua São Pedro, né? E eles mesmos, assumem, é, seu Sebastião, vem aqui rapidinho. Eles mesmos, aqui os moradores, assumem que realmente é ligação de energia clandestina e também da tubulação de água clandestina. Mas não, isso não é porque vocês querem ser clandestinos, não. Não, é porque eles não colocam, a gente pode, se eles colocam, dá pra como a gente pagar, a gente tem condição de pagar. Mas o problema é que a gente não faz isso daí, como é que a gente vai pagar? Agora, vê a distância que tá ligada nessa luz de lá, ó. Tá mais de 100 metros aqui embaixo. Pois é, esse grande prejuízo que os moradores aqui enfrentam diariamente e as dificuldades. Você tá vendo agora a imagem, hein, do seu Raimundinho sendo conduzido ali pelos moradores? Esse sacrifício todo, essa força toda que os moradores enfrentam todos os dias. Olha só o risco que o seu Raimundinho, que é um cadeirante, que precisa se locomover pra ir ao médico, né, pra ir nas suas consultas, precisam aí da ajuda dos vizinhos, né, pra chegar na parte de cima onde passa o ônibus. Aqui a 500 metros passa o coletivo, que serve também aqui aos moradores, né. Olha só, essa é a grande dificuldade que as pessoas enfrentam aqui, viu, Luacinha Lasmar? Daqui a pouco a gente volta aí, na medida do possível, com mais uma entrada ao vivo, através aqui da denúncia da comunidade. Olha aqui, ó, antes de fechar aqui, viu, o pessoal do programa agora. Ali, ó, ali vem o 89 anos também, um senhor de 89 anos que mora aqui, aqui nessa localidade. Essa aqui é a rua, a rua Tangarais. Essa é a... A quanto tempo a senhora mora aqui? Eu já tô há sete meses aqui. Eu tô há sete meses, tô há pouco tempo, mas esse senhor mora há mais de 15 anos. Uma dificuldade, quando chove aqui, ninguém sobe. Só pelaquela escada, nós já estamos de idade, não dá pra gente subir. Volta pra mim aqui, olha só, minha gente, daqui a pouco a gente recupera o sinal lá do Walter Frota pra poder trazer pra você que tá aí do outro lado a denúncia dos moradores do Terra Nova 1. Vocês viram o que que aquele cadeirante passa pra sair daquela rua? Sabe o que que é a definição de acessibilidade? Quando a gente fala de acessibilidade, nós estamos dizendo, intrinsecamente, dignidade. A pessoa que tem deficiência física e precisa de uma cadeira de rodas, uma muleta, né, pra poder andar, ela precisa, no seu caminho, ter lugares acessíveis pra que ela não dependa de ninguém. É digno esse homem ser carregado por duas outras pessoas pra poder sair da rua onde ele está? É digno que essa pessoa precise de outras pra poder viver e fazer as suas necessidades diárias, suas tarefas diárias? Não é digno. Uma cidade com acessibilidade, com a rampa pro cadeirante, com o sinal sonoro na hora de você atravessar a rua, pra quem é deficiente visual, isso é que é dignidade. A gente vai trazer outras informações lá do Terra Nova 1 com Volta e Frota, mas num primeiro momento a gente já vê a dificuldade dessas pessoas e desses moradores. Além de, claro, exigir a infraestrutura, eles exigem dignidade. Já já a gente volta de lá quando a gente recuperar o sinal. Olha aí, olha aí, isso aí é imagem gravada. Gente, o que que é isso? Vê se isso é possível. Vê se isso numa cidade em que a gente tem 2 milhões de habitantes, de habitantes, no século XXI, e a gente vê uma situação como essa. O homem ser carregado. E esses dois estão aí carregando porque estão junto com o Volta, porque eles têm compromisso, eles têm que trabalhar. Eles não podem ficar o tempo todo disponível pro cadeirante pra poder levá-lo pra onde ele quer e bem entende. Porque a questão aqui não é só empurrar a cadeira, é carregar essa cadeira. Isso é indigno, indigno. E ninguém merece ser tratado desse jeito. A gente volta já já lá do Terra Nova 1, porque isso não é dignidade, é isso que a gente sempre bate aqui. Quando a gente cobra a infraestrutura, nós estamos querendo que vocês que estão em casa, que todos nós, tenhamos dignidade. E isso é constitucional. Não tô inventando, não. São 11 horas e 43 minutos, a gente vai mudando de assunto. Vamos falar de coisa doce. Vem aqui comigo, que o Joel já tá aqui todo arrumadinho. Tudo bom, Joel? Tudo bom. Lá do novo Aleixo, não é isso, João? Aleixo. Lá do Aleixo. E esse cabelo? Poxa, Marcelo. Tu arrumou aqui, foi? Sim. Fala aqui no microfone, mas me chama de Márcia. Não tenho nenhum problema com Marcela, até porque Marcela Rosa é a nossa inspiração de todos os dias. Mas o meu nome é Márcia. Vamos lá. Ei, Joel, quem tava em casa quando tu ligou pra cá? Eu, minha esposa e minha sogra. Diz o nome dela. Jéssica Catlin e Arlete Araújo. Jéssica Catlin e Arlete Araújo. Eu preciso mandar um beijo de peixinho, o coração explode para Jéssica. E pra Arlene, é? O nome da tua sogra? Arlete. Elas estavam em casa e também deram aquele apoio moral para o Joel levar... Tá aqui, olha. Vale almoço do gostinho caseiro de vó. Quem vai contigo aqui almoçar no gostinho caseiro de vó? Minha esposa e minha sogra. A Catlin e a Arlete. Exatamente. Tá vendo só o que é um gerro, minha gente? Aí a pessoa reclama e diz assim, a sogra é não sei o que, sogra... A sogra é o gerro e a nora que fazem. Né não, Joel? Com certeza. Pergunta esse microfone, senão eu vou tomar ele de ti, vou segurar pra ti. É o gerro que faz. Tá nervoso, né? Já trabalhou até em outro veículo de comunicação, tava me dizendo da gorinha, né? Exatamente. Então fala bem aqui assim, ó. Pronto. Eu queria mandar um beijo, Marcelo. É, pra minha filha Emanuele, que mora no Santa Telvina, e minha filha Catrine Cauã, que mora no Aleixo. As filhas estão todas separadas aí. Então qual é as mães? Exatamente. São mães separadas. Você é reboso, hein, meu filho? Vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. A gente tá entregue, segure aqui. Eu quero mandar um beijo muito carinhoso pras filhas dele, que moram... Qual é o nome da primeira, na Santa Telvina? Emanuele. Emanuele? E o nome da segunda? Catrine. E a Catrine, que mora onde? No São Francisco. No São Francisco. Um grande beijo pra vocês que acompanham sempre. O pessoal do São Francisco e o pessoal do Santa Telvina, que sempre acompanham o programa da Comunidade. E o pessoal do Aleixo agora, que o Joel tá indo lá e tá chegando em casa daqui a pouco, viu, pessoal? A esposa e a sogra que estão em casa, o almoço tá garantido hoje, né, Joel? Amém. Obrigada, viu, Joel, pela audiência. Igualmente. Já me entrega esse microfone, já que você quer me entregar? Fica aqui comigo. São 11 horas e 45 minutos, ainda tem agora premiado hoje com o bolo da vovó Tereza. Mas sabe o que tem hoje também ainda? Tem esporte, tem pódio com o Emir Fadu. Olá, boa tarde, amigo torcedor. Começando agora o quadro pódio, exatamente. Bom dia. 11 horas e 46 minutos. O assunto agora é futebol. O Princesa do Solimão já está na segunda fase da Série D do Brasileirão e vai enfrentar o Palmas em partida fora de casa e a segunda partida em casa. A gente vai conferir agora os jogadores que a maioria dos jogadores do Princesa são de fora de Manaus. A gente vai conhecer esses atletas e a rotina deles agora. Em dia de jogo, todo bom torcedor acompanha a partida do time do coração da arquibancada ou pela telinha. Mas o que poucos sabem é o que acontece antes dessas disputas. O dia a dia, os treinos, as renúncias, a vida real de um boleiro. Como a de Ítalo Rogério, ele tem 27 anos, é lagoano e atual zagueiro do Princesa do Solimões, de Manacapuru. Mas sua trajetória no futebol começou há 13 anos. No futebol há 14 anos, lá no CRB de Alagoas. E aos 16 me transferi lá para o Corinthians de Alagoas também, que oferecia uma situação melhor para mim, estrutura e tal. A base sempre foi mais forte, no meu estado. E aos 18 eu assinei meu primeiro contrato e iniciei minha vida profissional ali. De lá para cá, muita bola rolou. Ele passou por times do sul e sudeste até chegar aqui no norte do país, há quatro meses. Cheguei em março e estou aqui até hoje. A negociação foi boa, estou feliz aqui no clube. Estou feliz em vestir as cores do Princesa e vou honrar essa camisa até o término do contrato. Tem muita gente que pensa que as maiores dificuldades dos jogadores estão dentro de campo. Os adversários fortes, o sol, a chuva. Dependendo do jogo, pode até ser. Mas no caso de Ítalo, driblar a saudade da família ainda é a maior dificuldade. E ele não é o único. 80% dos jogadores do Princesa são de fora do estado. E é aqui que eles enfrentam tudo isso. A cada treino, em cada campeonato, o gosto das vitórias ameniza o amargo da distância. E fazem com que todo o esforço valha a pena. Com uma extensa carreira nos gramados e há três anos no Amazonas, o paulista Denis confessa que já aprendeu a lidar com a saudade dos filhos. Desde 16, 17 anos eu vivo jogando, vivo em outro estado, vivo longe da família. Às vezes bate saudade, mais datas especiais, aniversário, dia das mães, essas coisas. Mas é normal, tudo acostuma. A iniciativa do técnico Zé Marco de estimular a amizade entre os jogadores ajuda no entrosamento da equipe, que responde com um bom desempenho no campo. A gente procura passar que eles possam estar conversando, estar trocando ideias para estar sabendo o problema do outro. Uma vez que a grande maioria é fora do estado, eles passam mais tempo junto entre eles do que propriamente com seus familiares. Então, que eles possam estar conversando sobre futebol, sobre vitórias, derrotas, os problemas que cada um tem na sua vida, para que possam estar se ajudando em todos os sentidos. Aí, muito bem. Boa sorte, então, ao Princesa, nessa segunda fase contra o Palmas. O assunto agora é luta. Conosco aqui, presente, o super campeão de jiu-jitsu, Gabriel Moraes. Ele que já tem 17 anos de carreira, já venceu o Abu Dhabi, está com as medalhas aí. Venceu o Abu Dhabi, Open de Las Vegas. E é quatro vezes campeão mundial, três vezes campeão brasileiro. Seja bem-vindo, Gabriel, ao pódio. Eu que agradeço aí o convite de vocês de estar aqui tentando mostrar um pouquinho do meu trabalho. Tá certo. Gabriel, eu queria que você contasse um pouquinho desses últimos eventos que você teve no primeiro semestre, que foram o Abu Dhabi e o aberto, o Open de Las Vegas. Como é que foi a experiência de lutar fora? Você que ficou um tempo fora treinando também? Bem, todo ano eu faço uma preparação de competição e sempre saio de Manaus, fazendo a preparação em Los Angeles, na Califórnia, com o meu amigo Cobrinha. E esse ano eu saí em fevereiro pra lá, fiz um treinamento pra competir o Panamericano, que eu fui vice-campeão. Depois do Panamericano, no calendário do primeiro semestre, apareceu o Las Vegas Open, que fica do lado de Los Angeles, duas horas de carro. Eu fui lá competir, graças a Deus me consagrei campeão e tive a experiência de ir em Abu Dhabi, disputar o evento mundial deles lá do Oriente Médio. E graças a Deus fui campeão com essa oportunidade que eu tive, tentei mostrar meu jiu-jitsu lá e fui bem recebido e voltei feliz também com a medalha no peito, né? E aí, Gabriel, você conseguiu aprender alguma palavra lá em Abu Dhabi, do idioma local ou não? Não, é meio complicado. É bem difícil, mais difícil que o inglês. Lá na tua academia, na Monteiro, a Associação Monteiro, lá onde você treina, você tem um projeto chamado GM. O que é esse projeto? Tem. O projeto GM, ele trabalha sempre focado com criança, não só criança, a gente tem adulto também, mas o foco principal são as crianças, porque eu aprendi jiu-jitsu e o que a gente tem, eu tenho em mente o que, se eu aprendi, eu tenho que transmitir esse conhecimento, eu não posso guardar sal pra mim. Então, é transmitir pras crianças, pros adultos. O jiu-jitsu é pra todas as idades, nunca é tarde de se aprender e eu faço o convite pra vocês. Tá certo. Gabriel, o próximo evento, então, vai ser na Califórnia, né? O evento com o nome de Nougui, que é aquela luta sem kimono. Como é que tá a preparação e ajuda pro atleta? Bem, a preparação eu já comecei. O objetivo é ir pra ser campeão, só que a primeira barreira é a falta de patrocinadores. Eu espero contar com o apoio da Secretaria Municipal e a do Estado pra representar o nosso Amazonas lá, representar o nosso jiu-jitsu, mostrar que aqui em Manaus a gente tem muitos lutadores bons, aqui é um celeiro de campeões, mas a primeira barreira que todo atleta tem é tentar sair de Manaus, que a gente não tem incentivo. Tá certo. E o apoio, né? Que é... Aproveita o espaço e pede o apoio pra esse evento que acontece em novembro, né? Na Califórnia, é o Nougui. Isso. Eu espero contar com o apoio de vocês aí pra mim representar o Manaus e o Estado do Amazonas, mostrar pro mundo inteiro que a gente chama um povo lutador, batalhador e guerreiro. Tá certo, Gabriel. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui. O espaço tá sempre aberto aqui do pódio pra trazer atletas em revelação como você. Olha, a gente vai ficando por aqui, tá aí passando embaixo agora. O diretor vai colocar aí o nosso Snapchat e o e-mail e também o WhatsApp, tá certo? Tá colocando aí na tela agora. Tá aí, olha, o WhatsApp é 981 30 80 70 e o Snap é o pódio Underline TV. A gente vai ficando por aqui, voltamos na segunda-feira. Oss! Eu vou fazer igual como ele fez. E eu perguntei o que era isso aí, Nina? Cumprimento desse jeito, a arte marcial ali, quando vai começar a luta, é isso? Começa assim, né? No fim e no início é assim. Então a gente vai pro intervalo. Oss! Com fotos da internet. Vai lá! Música 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 Parabéns!